Falando em Junina, tá na festa Junina o nosso Papa O nosso padre aqui, Batatinha, tá fazendo o que, ó? Drift Tá mandando o Drift aqui, ó, na festa Junina Que logo irá acontecer, peraí, tem um maluco aqui Tem um maluco aqui, peraí, o que que foi? Vamos ver o que ele quer falar O padre aqui é caridoso, pressionei pra falar com o Griff Griff, o que que é? This is land of opportunity Que que foi, irmão? Eita, eita Falei com ele, foi embora Vai ser atropelado Galera, o padre foi tentar dar atenção pra ele O cara vazou o tal do Griff, galera Cadê ele? Olha pra onde ele tá indo Pra onde ele tá indo? Será que ele tá sendo atraído pra alguma coisa? Não, 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 irmão, irmão, espera um pouco aí Espera um pouco, pra onde você vai? Pra onde você vai? Pra onde você vai? Não, não, galera, pra onde ele vai? Ah, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer Tiro no pé, tirou, tirou até a peruca Eu já sei, Papa Móvel Vai ser agora o que? Carregador Carregador de Griff Saca só, vamos ver se o motor Do Papa Móvel vai aguentar, galera, saca só E o que que eu vim fazer hoje? Galera, eu vim aqui, ó Nesse lugar aqui, nessa escavação Porque eu vim encontrar um monstro Foi encontrado um monstro nessa escavação E eu quero fazer um teste Eu quero fazer um experimento com esse monstro Mas pra isso a gente vai levar Uma comidinha pro nosso monstro Porque o nosso monstro, o cara não solta a placa O nosso monstro gosta de comer Carne de Griff É sério, a gente precisa levar um petisco pra ele Só que o Papa, meu Deus, ó Estourou o pneu do nosso Papa Móvel Por isso que ele não vai Ah não, vai, 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 Papa Móvel Vai, vai, vai Que eu tenho certeza que aguenta Saca só Ó, de pouco em pouco a gente vai chegando Vamos chegando lá no nosso monstro Que eu falei pra vocês E tá longe pra caramba Só que ele pegou uma velocidade Eu vou jogar água benta aqui no nosso carro Pra ele poder andar mais rápido Não, meu Deus, caputou 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 Vou jogar uma água benta aqui Saca só o que vai acontecer com o nosso carro Alguns momentos depois Olha lá Olha lá Olha lá Água benta Nosso carro tá com água benta agora Tá pegando uma velocidade E ele pula, galera Nosso veículo tá todo Tá todo turbinadão E estamos chegando lá Opa, chegamos Chegamos Estamos chegando com a comida Carne fresca Carne fresca pro meu amigo Cadê meu amigo? A gente só tem que achar a escavação Aonde que tá o nosso monstro? Aonde que tá Aonde que tá o nosso monstro? Papa Móvel tá todo louco Cadê? Vamos encontrar o nosso amigo Vamos encontrar o monstro Meu Deus Cuidado, Papa Móvel Cuidado, Papa Móvel Capotou Capotou Descapotou Descapotou Estamos chegando com uma comida pro nosso monstro Meu Deus do céu Tá destruindo tudo Tá um rali aqui com o nosso Papa Vamos encontrar Apareceu Eu não falei pra vocês Eu não falei pra vocês Oi, meu querido Godzilla É o Godzilla, galera Eles acharam o Godzilla numa escavação Oi, aí, escavadeiro Meu Deus Meu Deus, que escavadeiro? Eu capotei O Papa Móvel Vai, vai Descapota, descapota Não passa em cima da carne do Godzilla Não passa em cima da carne do Godzilla Não passou Vamos levar ele lá Vamos tentar enxergar o nosso Godzilla Aqui, ó, chegamos Chegamos, chegamos, chegamos Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Vai, Papa A gente A gente prendeu a comida, Godzilla Tá na grelha Tá na grelha Tá fazendo churrasquinho Vai lá, vai lá Vai lá Não tá vindo Não tá vindo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu A gente vai ter que usar a nossa arma Papa Sai daí, Papa Olha o cheio dele sair Vamos usar a nossa arma aqui, ó Aqui, ó Pronto Agora a gente vai tirar tudo Pronto, tirou você Tirou, pronto Tirou o nosso carrinho Isso Agora a gente vai conseguir levar a comida pro Godzilla Saca só Vamos lá, Godzilla Vamos lá, meu querido amigo Ah, mano Eu tô preso de novo Eu tô preso de novo Vamos ver, vamos ver Ai, tô preso, galera Não A gente não vai conseguir levar essa comida de jeito nenhum pro Godzilla A gente não vai conseguir levar de jeito nenhum Pera aí Pera aí aqui Vai lá no Godzilla Vai lá Não, não conseguiu Vem, vem, vem Vai pro Godzilla Não, Papa É você Papa Não era isso pra fazer com a cordinha Não, Papa Galera, volta lá Papa, volta lá Volta lá Meu Deus do céu Vai entrar na... Quase entrou no bumbum do Godzilla É no cara E aqui Ele não vem, galera Meu Deus do céu Eu não vou conseguir levar a carne pra Godzilla nenhum Eu vou trazer o Godzilla até aqui Godzilla Por um acaso, meu senhor Você pode me seguir pra pegar a sua carne fresca? Não fala coisíssima nenhuma Godzilla Godzilla Ele tá andando pra cima de mim Ele tá me seguindo, galera Agora Agora Pera aí Ele tá me seguindo Agora eu vou conseguir fazer meu experimento É sério, galera Godzilla Ele não tá com fome, não Ele tá me seguindo Ele não tá com fome, não, galera Agora eu vou conseguir fazer meu experimento Vamos lá Godzilla, me segue Me segue, Godzilla Vamos ver se ele me segue Tá me seguindo, galera Vou fazer meu experimento lá na praia É sério Na praia é que a gente vai poder encontrar o outro monstro Na verdade, na praia não A gente vai subir Ai, pode Que na praia a gente iria encontrar o Godzilla Mas a gente já está com o nosso amigo Godzilla A gente vai encontrar agora quem? O King Kong Pra fazermos a hiper mega fusão Mas cadê meu God? Olha lá meu God Ô God Me segue até a cidade A cidade fica pra lá, ó Ô God Vem me seguir Vem me seguir Vem me seguir A gente precisa do Papa Móvel A gente vai precisar de um novo Papa Móvel Papa Móvel Aparecer Vem God Vem God Pro Papa Móvel Olha o Papa Móvel totalmente diferente Meu Deus God Onde você tá? Tem dois God Mano O God entrou pra dentro da terra Cadê o God? God Ô God Ô God Saiu de dentro da terra Saiu de dentro da terra Monta no carro Ele montou Ele montou Ele montou, galera Saca só Olha o carrinho de golfe tá pulando O carrinho de golfe tá pulando Meu Deus do céu A gente tá batendo em tudo Agora a gente vai pra cidade Pra fazer aquela hiper mega fusão Do God Com quem? Com o nosso querido King Kong Porque o padre consegue fazer essa fusão, galera Saca só Eu não consigo nem ver direito Cuidado Não, batemos com o God Batemos com o God O God tá comigo O God tá comigo Calma que o God tá comigo Doze segundos depois God Olha, galera Olha o God que sensacional Olha o God Agora é só a gente achar o King Kong Achando o King Kong A gente vai fazer essa hiper mega fusão E nós vamos conseguir ver a força Super força dos dois Vai bater a cabeça Galera, olha o tamanho do God God, desce do carro God, vamos Está um de frente pro outro Um dos maiores inimigos, galera Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá É Nossa É um macacão gigante, galera É o King Kong e o God Agora a gente vai fazer a fusão deles Vem cá, God Vamos fazer a fusão com o King King Kong Pronto Vem vocês dois juntos Que agora chegou a hora Do nosso Papa Marcelo Brilhar, galera O que o nosso Papa Marcelo vai fazer? Vai ficar pistola E jogar bomba em todo lado E a gente vai fazer essa hiper mega fusão Papa Marcelo Vai lá, Papa Marcelo Chegamos bem aqui Jogamos água benta Cadê a água benta? A água benta aqui, ó Cadê a água benta? A água benta é gasolina Galão de gasolina Vai lá, vai lá, padre Vai lá, padre No meio das suas bombas Joga aqui a água benta E vamos fazer a fusão A hiper mega fusão Desenhamos aqui Agora a gente desenha um coração Tem que desenhar um coração bem certinho, padre Pronto Meu Deus, calma, padre Você vai explodir tudo Chegou a hora da fusão, galera 3, 2, 1 Fusão Vai lá, fusão Vai lá, a fusão Não Olha a fusão Não, é melhor de todas Saca só Agora ficou monstrão, irmão King Kong subiu no Godzilla E ficou monstrão Mano, não, não, não Fernando, não Melhor, melhor Melhor fusão de todas Saca só Olha lá Mano, não tem como Não tem como Saca só Olha essa fusão Entra no caminhão Entra no caminhão King Kong montou no Gold, mano Vai bater a cabeça Vocês vão bater a cabeça Vocês vão bater a cabeça Mano, melhor fusão Não, é a melhor fusão de todas Não tem como A melhor fusão que eu já fiz na minha vida A melhor fusão que A melhor fusão que eu já fiz na minha vida, irmão Saca só Esse padre é demais O padre fez a melhor fusão 10 do caminhão 10 do caminhão Que agora Eu quero ver Essa loucura na cidade Com o poder do Hulk Saca só Invoquem o poder do Hulk Olha lá Olha lá O Kong O Kong tá correndo O Kong tá correndo Não, calma, Kong Calma, Kong Galera Olha os poderes Mano Olha os poderes Kong A gente matou o Kong Agora a gente tem o Kong limpador Olha o Kong limpador Saca só Olha gente, o Kong A gente não O Kong é Sabe aquela brincadeira de criança Carrinho de mão Olha o carrinho de mão É o Kong Saca só A gente pega pelas pernas E vai empurrando Vai fazendo futebol de carro Com o Kong Galera Olha o que Não, mano É a melhor fusão de todas É a melhor fusão de todas Que eu já fiz na minha vida Eu vou ter que jogar mais com isso O padre fez a melhor fusão Galera Não, não Eu ri demais Eu ri demais Esse foi um dos vídeos que eu vi Ri demais Cabecinha de batata Galera Essa fusão do padre Merece o like Deixa aquele like Se inscreve no canal Pra mais vídeos assim Eu vou trazer mais esses dois aqui Eu vou trazer mais essa baguncinha Aqui pra gente Beleza? Beijo pra vocês Até mais E bye 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 E bye